Olá, eu sou o Arthur. E eu sou o Douglas. E esse aqui do meu lado é o Robertinho. Hoje estamos na Universidade de Portas Abertas e representamos o Laboratório de Acústica das Comunicações da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. O nosso laboratório conta com três doutorandos, três mestrandos, um bolsista de iniciação científica e somos todos coordenados pelo professor doutor Bruno Maziero. O nosso laboratório trabalha com pesquisas em processamento de áudio, gravação e reprodução de cenas sonoras espaciais e escuta por máquina, envolvendo também técnicas de aprendizado de máquina. Nessa apresentação nós iremos abordar alguns assuntos relacionados ao som, à acústica, à psicoacústica e também iremos tentar responder algumas perguntas muito recorrentes, como por exemplo... O que a Engenharia Elétrica tem a ver com a acústica das comunicações? Como é que nós escutamos e qual que é a vantagem em se ter duas orelhas? Porque quando gravamos nossa voz e reproduzimos posteriormente em um alto-falante, percebemos que está diferente. Como é que eu faço para obter um certificado de Engenheiro de Som? Isso! Você pode se tornar uma pessoa certificada em Engenharia de Som. Até o final dessa apresentação nós iremos falar tudo o que você precisa saber sobre o certificado de Engenharia de Som. E também iremos realizar um experimento de imersão sonora com o nosso amigo Robertinho Mas para que você possa usufruir dessa sensação de imersão sonora, você irá precisar estar escutando com fones de ouvido. Então se você ainda não está usando fones de ouvido, por favor, utilize esse tempo para conseguir um fone até o final da apresentação. Mas antes disso, a gente precisa te perguntar uma coisa muito básica. Você sabe o que é o som? O som é uma transferência de energia em um meio elástico causada pela vibração dos corpos. Por energia, entende-se uma capacidade de produzir trabalho, ou seja, realizar uma ação. Existem diversos tipos de energia, como por exemplo, as energias elétrica, térmica e nuclear. Mas quando falamos em som, estamos falando da energia mecânica, como por exemplo, a energia que um ciclista transfere a uma bicicleta para produzir movimento. Já um meio elástico é aquele que se deforma sob a ação de uma força externa, mas que é capaz de retornar à sua forma inicial quando essa força cessa. Um exemplo disso é quando, como uma gota d'água, cai sobre a superfície de um reservatório com água em repouso. Quando a gota atinge a superfície da água, ela gera uma perturbação na forma de ondas. Mas se a perturbação cessa, logo as ondas também cessam, fazendo com que a superfície da água volte ao repouso. Um corpo nada mais é do que um agente capaz de transferir energia ao meio na forma de vibrações. As vibrações em um meio elástico, como a água, são visíveis, como por exemplo, as ondas do mar. Entretanto, caso você já tenha tentado falar ou até mesmo gritar debaixo d'água, você já deve ter reparado que não é possível escutar muito bem. Isso se dá pelo fato de que a audição humana é mais eficiente em captar os sons que se propagam pelo ar, que por sua vez é invisível aos nossos olhos. Mas nós podemos imaginar um pequeno corpo pontual capaz de vibrar uniformemente em todas as direções e causando perturbações às moléculas de ar em sua vizinhança. Assumindo que as propriedades elásticas do ar são homogêneas, essas perturbações se propagam de maneira uniforme, provocando deformações transitórias ao meio, na forma de uma onda de pressão, também conhecida como onda sonora. Se nós pudéssemos enxergar as ondas sonoras de forma longitudinal, nós veríamos que as partículas de ar oscilam em torno de uma posição de repouso, como as partículas em vermelho destacadas na animação. Isso significa que quando uma fonte sonora deforma o meio, as partículas não vão a lugar algum. Elas apenas oscilam de acordo com a perturbação ocasionada. Ao colidirem umas com as outras, a energia mecânica é transferida entre partículas, propagando a informação de forma análoga a uma ola em uma partida de futebol. Mas será que é possível manipular o som? As ondas sonoras possuem algumas propriedades que as caracterizam, como comprimento, timbre e intensidade. Por comprimento, entende-se a frequência das vibrações sonoras, que caracterizam os sons em agudos, médios ou graves. Por timbre, entende-se a forma da onda, a qual nos permite distinguir a procedência dos sons. E por intensidade, entende-se o volume de uma onda sonora, ou seja, com que amplitude é o deslocamento realizado pelas partículas do meio. Além disso, existem diversos fenômenos relacionados à propagação do som, como reflexão, absorção, difração, ressonância, reverberação e eco, entre outros. E todos esses fenômenos são causas de distorções, que podem ser mais ou menos acentuadas. Um exemplo prático da manipulação do som através do controle desses fenômenos é o tratamento acústico, que as salas de teatro, concerto e até mesmo de cinema recebem para minimizar distorções e preservar a beleza e a inteligibilidade dos sons. Outro exemplo prático são os dispositivos silenciadores, encontrados em automóveis e que fazem parte do sistema de escapamento. Por meio do uso de materiais fonoabsorventes, eles auxiliam na redução do ruído emitido por um motor de combustão interna. Entretanto, esse tipo de manipulação acústica do som possui suas limitações e desvantagens. Se utilizarmos um dispositivo transdutor como um microfone, que é capaz de captar os sons que se propagam na forma de energia mecânica e transformá-los em sinais na forma de energia elétrica, torna-se mais fácil a manipulação dos sons através de sistemas eletrônicos, como amplificadores, crossovers, equalizadores, compressores, mesas de som e até mesmo computadores. O sinal que é produzido na saída do microfone é eletricamente análogo às ondas de pressão sonoras que foram captadas e transduzidas, fazendo com que a manipulação eletrônica deste sinal seja também análoga à manipulação sonora. Um exemplo prático de manipulação eletrônica do som é a filtragem. Assim como um filtro de café atua deixando passar mais líquido do que pó, um filtro eletrônico é capaz de deixar passar determinadas faixas de frequência em um som e ao mesmo tempo rejeitar outras. Um filtro passar baixas, por exemplo, quando aplicado à minha voz, pode deixá-la soando mais grave e abafada, acentuando as componentes de frequência mais baixas e atenuando as componentes de frequência mais altas. Já um filtro passar altas atua de maneira inversa e quando aplicado à minha voz pode deixá-la soando mais aguda e estridente, acentuando as componentes de frequência mais altas e atenuando as componentes de frequência mais baixas. Os diversos tipos de filtros existentes são exemplos de sistemas eletrônicos muito simples e que podem ser utilizados para integrar sistemas mais complexos, como, por exemplo, os equalizadores e uma diversidade de outros equipamentos de som. Além de captar e manipular os sons de forma eletrônica, existem circuitos e dispositivos eletrônicos que são capazes de reproduzir os sons de forma passiva ou ativa. Um alto-falante é um outro tipo de transdutor que realiza a função inversa de um microfone, ou seja, ele é capaz de transduzir um sinal elétrico em uma onda sonora. Agora que você já tem uma ideia de como é que funciona um microfone, você talvez esteja se perguntando, e a nossa audição? Será que ela funciona de maneira parecida? Por que é que quando gravamos a nossa voz e a reproduzimos por um alto-falante, ela aparenta ser diferente? Bom, na verdade, o sistema auditivo humano é bem mais complexo do que qualquer transdutor, mas, de maneira simplificada, o nosso sistema auditivo é um conjunto de órgãos que funciona de maneira a possibilitar que as vibrações sonoras produzidas em um ambiente em forma de condição da mecânica sejam transformadas em sinais elétricos que são conduzidos até o nosso cérebro, nos permitindo apreciar as qualidades do som, ou seja, frequência, timbre e intensidade, assim como também a distância e a direção das fontes sonoras no espaço. Fisiologicamente, o sistema auditivo humano é comumente dividido em três partes, que são o ouvido externo, médio e interno. O ouvido externo é formado pelo pavilhão auricular, também conhecido como orelha, e o meato acústico, que também é conhecido como canal auditivo. A principal função do ouvido externo é captar as ondas sonoras e condicionar o seu espectro para um melhor entendimento dos sons que são de maior interesse nosso, como, por exemplo, a fala. O som que viaja através do canal auditivo causa com que o tímpano vibre. O tímpano forma a fronteira entre o ouvido externo e o ouvido médio. Quando o tímpano vibra, ele faz com que uma cadeia de pequenos ossos, chamados de ossículos, se movimente, de forma a fazer vibrar uma pequena membrana chamada de janela oval, que é a fronteira entre o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido interno, também conhecido como cóclea, possui uma forma espiral, como a concha de um caracol. A cóclea é responsável pela transdução das ondas sonoras mecânicas em sinais elétricos para o nervo auditivo. Ao fazer isso, ela torna disponível ao cérebro o máximo de informação sobre essas ondas de pressão. O nervo auditivo conduz ao cérebro os impulsos nervosos e a via auditiva termina nas zonas superiores do córtex do lobo temporal, onde estão interpretadas as sensações auditivas. Mas, uma pergunta sempre fica, mesmo tapando os ouvidos, nós ainda escutamos alguns sons que possuem volumes mais altos. Por que é que isso ocorre? Bem, até certo limite de volume, nós escutamos os sons através da via aérea, que são captados pela orelha externa, que possui anatomia única. Graças ao seu formato aproximado de corneta, nela ocorrem ressonâncias, que resultam na amplificação de determinadas frequências e na atenuação de outras, exatamente como um filtro. Ao ultrapassar este limiar de volume, passamos a escutar também por via óssea, ou seja, como o som se propaga na forma de ondas mecânicas, essas ondas também fazem o crânio vibrar, e assim, a vibração se propaga pelo nosso crânio, estimulando diretamente a cóclea. Portanto, quando falamos e reparamos em nossa voz, estamos ouvindo-a tanto por via aérea quanto por via óssea, o que é diferente de quando nós a gravamos, pois ao reproduzir o som por um alto-falante, geralmente escutamos somente por via aérea, que atua como um filtro, modificando a forma de onda e assim temos a sensação de que a nossa voz é diferente. Mas, você nunca se perguntou por que é que nós temos duas orelhas? Bem, os antigos costumavam dizer que nós temos duas orelhas e uma boca, que é para ouvir mais e falar menos. Mas, na verdade, a vantagem de se ter duas orelhas é outra. Como a velocidade do som no ar é finita, o som emitido a partir de uma fonte sonora pode chegar em diferentes instantes de tempo em cada uma das orelhas de um indivíduo, dependendo do ângulo entre a fonte sonora e a cabeça do indivíduo. Isso faz com que seja percebida uma diferença de tempo interaural, ou seja, entre duas orelhas. Isso significa que quando uma fonte sonora está bem à frente do ouvinte, a diferença de tempo interaural é nula, mas quando a fonte está diretamente para a esquerda ou diretamente para a direita da cabeça do ouvinte, ela é máxima. Além dessa diferença de tempo interaural, existe também uma diferença na percepção de nível sonoro entre as duas orelhas, chamada de diferença de nível interaural. Como cada orelha na cabeça de uma pessoa está separada pelo diâmetro de sua própria cabeça, nota-se também uma diferença de nível, em virtude dessa distância entre as duas orelhas. Assim, de maneira similar à percepção da imagem através da visão, o ser humano também é capaz de perceber eventos auditivos correspondentes com a direção física das fontes sonoras no espaço, relacionando os arredores do ouvinte com a sua audição. Então, pessoal, para mostrar para vocês como que funciona esse negócio de áudio imersivo na prática, a gente veio aqui no Alma Grey Bowl, onde tem uma pista de skate, a gente colocou o Robertinho no meio da pista. E nossa grande estrela aqui do encerramento do vídeo é o Giovanni. Isso aí, galera. Eu sou professor de skate aqui do Alma Grey Bowl e foi super legal estar fazendo parte disso e mostrar para vocês como que é estar um pouquinho mais de perto nesse rolê de skate. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, colocar o fone de ouvido e curtir, com a sensação de estar dentro da pista de skate e, cara, sentir todas as nanobras feitas pelo mestre Giovanni. Isso aí, valeu. Valeu, até mais. Mano, beijar, caramba. Mano, beijo. Mano, beijar, caramba. Mano, beijar, caramba. Mano, de b Oftentimes. Mano, beijar. E aí, ficou curioso para saber mais sobre o som, a acústica e a audição humana? Já pensou em possuir um certificado de engenheiro de som? Saiba que existe essa possibilidade. O certificado de estudos em engenharia do som não é um programa de graduação ou de pós-graduação e foi criado em 1994 com o intuito de fornecer aos alunos conhecimentos básicos em engenharia do som, envolvendo acústica clássica, tratamento digital do som e conhecimentos de música, como linguagem musical e percepção. O nome engenharia de som foi escolhido para significar o campo interdisciplinar em que a engenharia é motivada por aplicações sonoras. Os estudos em engenharia de som envolvem tanto acústica e eletroacústica, quanto técnicas de síntese e escuta de máquina. Esse certificado trata-se de um reconhecimento por estudos avançados em uma área e são emitidos em complemento ao diploma de graduação. Eles podem ser obtidos por qualquer aluno de graduação da Unicamp, independente do seu curso. Por isso, o certificado de engenharia de som não é relacionado a técnicas de estúdio, gravação, mixagem e masterização. Esse conhecimento somente poderá ser adquirido como consequência das atividades desenvolvidas. Não é relacionado ao uso de programas específicos para essas tarefas. Em geral, utilizamos MATLAB ou Python para programar nossas próprias soluções. O aluno que tem o certificado de engenharia de som é capaz de projetar, implementar e testar soluções relacionadas à acústica física, eletroacústica, sistemas de gravação e reprodução espacial do som, síntese e análise de áudio e música e demais áreas correlacionadas. E aí, curtiu a nossa apresentação? Ficou com vontade de saber mais sobre as disciplinas relacionadas ao certificado de engenharia de som? Siga o perfil no Instagram do nosso laboratório, arrobalac__unicamp, para ficar sabendo das novidades relacionadas ao oferecimento dessas disciplinas e também inscreva-se no canal do YouTube do professor Bruno Mazieiro, onde você encontrará videoaulas e seminários realizados por membros do laboratório e professores e profissionais de renome internacional, bem como poderá assistir como ouvinte a futuros oferecimentos de disciplinas relacionadas ao certificado de engenharia de som. Para dúvidas e comentários, nós estaremos à disposição. Muito obrigado!